Só porque são homens, estou lançada, lá numa escritória de advogados mesmo, uns palermas que nem uma moção, um requerimento, não sabem entregar ou redigir, só para chegar lá a entregar na data, não conseguem. Outros no final, ai Olga, vê se está bem escrito aqui, ah tu sabes como é que é para convencer o juiz, dá aqui uma vista de ódios. Mas depois na hora de subir o salário, na hora da promoção, é a conferaria dos homens que se junta e vão subindo. Não, eu tenho que ficar focada, por isso é que eu nem sequer namoro sem contrato assinado. Contrato mesmo de papel e com cláusula. Ah, madazinha querida, meu amor.